Seus fofão, hoje a gente se vir aqui para vir na casa de braço de brinquedo. Seus fofão? Fofão. Então tá, né? Uou, olha só o que a Sunny enviou pra gente. Esse daqui eu tô muito curioso pra ver, galera. O que é isso? Ah, não. Olha isso que é isso. Ai, que legal essa massinha. A gente vai abrir tudinho pra ver, galera. Olha, tem um desse, gente. Foi o meu primeiro cubo que eu comecei a montar. Gente, a vaizinha do Dudu tá assim, porque ele tá um pouquinho louco. Mais massaria. Mais cubo. Oh, um cubo gigante. Gente, olha pra isso aqui. E eles reespessam, parece, ali que eu tô vendo. Ah, que é massaria de chocolate. Ai, é de comer? Dá pra sentir o cheiro de chocolate que tá escrito aqui, ó. Que legal. E esse aqui do qual que é? Balmília. E aqui tem um outro, Conchas do Mar também. Mais um. E agora, já falou o quê? A brincar. Brincar. Melhor de tudo, vamos brincar agora. Olha aqui, gente. Cara, isso aqui é muito, muito satisfatório. Olha aí, gente. Ó, a felicidade da criança. Olha a felicidade da criança. Cara, isso é muito legal. Meu Deus, olha isso. Sabe aqueles vídeos satisfatórios? Meu Deus, Rafa. Olha pra isso, mano. Tá feliz, Rafa? É muito legal. Nós já compramos essa ideia antes. Mas não era assim. Antes não era desse jeito. Essa é geladinha, né? É diferente, né? Toda confortável. A textura. Assim, fofinha. O Dudu já abriu o primeiro cubo. Galera, esses cubos aqui, esse que o Dudu acabou de abrir, esse daqui e esses outros aqui, esse aqui já tinha. Mas aí tem mais um desse daqui gigantão. Então, é tudo novidade, lançamento que chegou na Sunny. Lançamento, primeira mão, hein? Aí eles enviaram pra gente dar uma olhada neles. E nós vamos ver junto com vocês essas novidades da Sunny. Bem-vindos. Olha essa viagem. Olha que tipo desse cubo. Meu Deus do céu. Mais um desafio. Esse vai pra roleta. Pro Dudu vai montar. Vai pra roleta dos cubos. Meu amigo. Monta aí, Duduzão. Peraí isso. Deixa eu embaralhar aqui. Você tá embaralhando? Eu tô embaralhando. Ah, tá. Eu não sei o que ele tá fazendo, não. Tá. Enquanto isso, eu vou ficar olhando aqui, ó. Peraí que eu acho que vou pegar um pouquinho. Nossa, gente. Gente. Sério. É muito legal. Que massinha mais gostosa. É a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Tá calmo, gente. Isso é tão bom. Olha só. Vai desmanchandinho, senhor. Ó. Olha o que tá chegando. O que que é isso? Sei lá o que que é isso. Mas é novidade. Uou. É outra cor roxa. Tem cheiro de ar. Cara, isso daqui é areia mesmo. Olha isso. É areia. Turá, por favor. Pronto. Já misturou tudo. O que que dá? Verde com roxo. Olha um S de Tia Shimoni. Tia Shimoni não é com X? Não, né? Tia Shimoni. Ah, essa tem cheirinho. Essa aqui não vai misturar. Mas é pra dar um cheirinho nas outras. Aí você mistura e dá cheirinho em tudo, né, Rafa? É. Viu? É. É. É o mais gostoso que você... Sempre esse cheirinho, Rafa. Ai, eu também quis um dia cheira se você misturar tudo. Ai, que delícia, gente. Essa aqui é com cheirinho. Ô, dona Shimoni. Oi. Um detalhe muito importante, na embalagem, que tudo que vem da Samy... Olha aqui, olha como eu... Ai, que lindo. Como você fica assim quando tem coração? Quando os mitos dão like. Ai, quando os mitos dão like, a gente fica assim. Esse coração é o coração do like. Deus abençoe todo mundo que lembrou de deixar. E quem não lembrou ainda dá tempo. Quem é novo por aqui, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Eu tava falando da embalagem. Sempre vem muito bem embalado os produtos, né? Inclusive esse daqui. Olha pra esse cubo. Essa embalagem aqui, meu. É super resistente, né? Tem até um relevo na embalagem aqui. Verdade, ó. Dá pra ver. Que top. Deixa eu ver. Vamos escalar esse morro, fofinho? O que faz pra montar esse troço? Tem, Manuel? Manuel de instruções? Ainda tem o de chocolate, fechadinho. Ainda tem esses aqui, ó. Azul, neon. Azul, neon. Não mistura. Será que ele fica... Mas nada você quer que misture? Não! Tem que misturar tudo. Deixa eu falar. Quer apagar a luz e ele fica brilhoso. Será? Será? Deixa eu pegar. Deixa eu olhar pro quarto, foi. Ai, gente, mistura. Aqui. Vai ficar brilhando. Olha aqui. Por que ele tá assim? Tá vendo? Olha aqui. Olha que massa! Olha! Ó, vamos juntar junto com a vacinha verde? Não mistura. Eu acho que ele fez uns brilhinhos. Você acha que ele fez? Sim. Não. Enquanto o Dudu montar esse, eu vou abrindo esse daqui, ó. Olha, gente, que cubinho da hora. Olha só. Ó, pequenininho, que bonitinho. Você vai quebrar o negócio, seu home? Terminei, ó. O que você fez? É a cor de mundial. E agora este daqui. Ah, esse daí eu tô curiosão. Ah, gigante. Inclusive, gente, olha só o que temos aqui, ó. Os cubos do Dudu BT. Eita, tem alguma coisa errada aqui. Inclusive, gente, já está disponível na loja, nossa parceira. O link tá na descrição, galera. Confere lá, ó. Tem os cubos do Dudu. Gente, dá pra acreditar? Olha só o Biano misturando todas as massinhas. Ó a dor do coração da Simone. Ai. Não. O terror da Simone. Gente, eu tenho pavor disso. Eu gosto do corzinha por corzinha. É, mas tá corzinha por corzinha. A corzinha tá com a corzinha que misturou com a corzinha. E as corzinhas se cozinharam. Olha lá. Tem que ficar com a cor bonita? Se conforma que dói menos. Dói menos, Simone. Tá fazendo uma cor homogênea. Agora é marrom. Ai, cheirinho de chocolate. Ai, chocolate. Ó o cheirinho. Deixa eu ver. Deixa eu sentir o cheirinho. Antes que ele misture lá. Hum, bom, hein. Não vai comer, Simone? Hum. Ó o cheirinho. Gente, doce. Olha lá. Olha lá que linda essa cor que tá ficando. Tá ficando uma cor maravilhosa. Nossa. Viu como vale a pena misturar? Vale. Ai, meu coração. Uou. Agora ficou a lendária massinha areia com sabor de chocolate. Gente, tem mais uma aí. Essa tem brilho. Ai, que lucro. Azul, salina, brilhante. Dá aqui. Essa eu não vou deixar misturar. Simone. Safira brilhante é minha. Volta aqui com isso. Ah, não. Me dá. Mas isso é beijo, né? Eu vou abrir a última massinha. Porque brinquedo é pra brincar, não é pra deixar guardado na embalagem. Fica guardado na embalagem, as crianças fazem 30 anos, tá lá de recordação. Ai, nesse tempo eu ganhei esse brinquedo. Mas o pai não deixou brincar. Eu lembro que o Dudu... Tá aqui. Pronto pro Rafinha brincar. Ih, o Dudu tá igual a dona Simone. Olha o pé. Olha o do morro do Rafinha agora. O morro de massa gigante. Pra gente, pô. Ai, meu Deus. Olha isso. Esse é o melhor vídeo de todos. O vídeo satisfatório. Olha só. Olha a pressaria. Ah. Olha como ela chama Locomove. Isso é Locomove. Isso é Locomove. Nova palavra desbloqueada por Dudu Bequeno. Vamos lá. Vamos pras novidades. Agora a gente tem esse negócio gigante e temos aquele jogo que deve ser muito legal, galera. Race Course. Aquilo ali vai ser muito bom. Vai. A embalagem é tão bonita que não dá nem vontade de tirar, né, não? Verdade. O quê? As peças se desmontam dele. É uma jaula caixa. Que legal. Um jogo de estratégia. Ixi, Maria. Você gosta de estratégia, né, amor? Eu gosto, mas é cubo. Cubo, eu fico boiando na mannese. Aqui tem todo um... Um manuel. Um negócio explicando. E aqui, claramente, a gente pode entender que tá dizendo... Claramente. Eu estou desvendando o mistério. Olha. Nossa, olha, gente. Que bonitinho, ó. Ai, que fofo. E agora? Aqui dentro? Não, tira. Não, tira. Deixa eu montar primeiro. E agora? Como que monta isso daí, gente? Olha lá, abriu. Tudo desmontou. Aí fica fácil, né, irmão? Até eu. Sai tudo. Que legal. Que legal. Eu acho que eu vou saber montar. Quê? Mas cadê o resto do laranja? Tá bom, tá bom. Vou abrir esse aqui agora. Agora a gente tem um jogo muito legal, pelo jeito. Eu tô curioso pra ver esse jogo. Eu também, gente. O que que tem que fazer nisso? Aqui, ó. Ah, pai. Muito simples. Aqui, ó. Nós precisamos... Olha, temos o Manuel. A gente brinca que o negócio é todo em japonês, mas tem trocentas línguas aqui. Aqui, ó. Tem um monte de tradução e tem em português também. E aqui ele ensina como jogar. Ah, e a gente vai descobrir isso agora pra saber como que faz pra jogar. E foi só ler um pouquinho do manual pra gente entender o quanto é legal esse joguinho aqui. É muito da hora. Um dos modos de jogo a gente vai fazer agora. E ele tem vários modos. Tem várias maneiras de brincar ali. E, inclusive, a gente pode criar a nossa própria maneira de brincar conforme for conhecido ele. Nossa, vai fazer várias brincadeiras, vários desafios. Primeira coisa que a gente vai fazer. Tem oito de cada cor. A gente precisa pegar quatro pra cada um. De cada cor aqui. Tá aqui, Edu. Quatro, quatro. Aí a gente vai montar. Eu vou montar o meu, o Dudu vai montar o dele. De preferência, monta meio misturado, porque eu acho que vai ser necessário. Nós já montamos o lado do Dudu, o lado do Biano. Quando a gente abaixa, vai ficar nove aqui no meio, tá vendo? E se passar isso aqui pro lado do Dudu, vai ficar nove aqui no meio. Agora, galera, a gente vai deixar isso aqui aqui. Aqui dentro, nós já montamos a caixinha com os cubinhos pequenininhos. Eles têm todas as cores. E o que a gente vai fazer? Vai embaralhar, vai lá, Edu. Embaralha ele. E aí vai virar. E quando virar, eles têm que cada um ficar em um quadrado. Encaixou. Aqui, vamos fazer assim, ó. Ele entregou o cubo assim pra gente, ó. Tem que fazer igual? Vermelho, branco, azul, amarelo, vermelho, vermelho, amarelo, verde, laranja. Quando a gente abaixa aqui, ó, vai entregar como que tá. A gente tem que deixar igual, tá ali. Aqui, o Dudu tá assim. O meu tá assim, ó. Eu tenho um branco aqui do lado. Olha que da hora. Claro, sem tirar as peças do lugar, a gente vai ter que ir girando aqui, ó. Mexendo assim, ó. Olha só. E a gente vai começar em três, dois, um e... Vai, Dudu. Ei, não bate aí, cara. Estamos na batalha épica aqui, gente. O Rafinha da como? Acabei. Acabei, já? Não, eu vou dormir. Faltou vermelho, acabou, não. É bem falso, fio. Tá, vai, três, dois, um e foi. Continua. Eu estava falando da batalha épica aqui e o Rafinha ali enterrando o braço dele na areia, literalmente. Voltemos pra cá, né? Agora foi. Agora foi. Boa, Dudu. Agora foi. E eu quase consegui, galera. Faltou a última linha pra mim, ó. Eu tava montando a última. Eu fiz essa, fiz essa. Faltou só a laranja aqui, a verde e a amarela. E o meu amarelo, pro meu azar, os meus amarelos estavam tudo aqui embaixo. Então eu tava girando a mesa pra fazer meus amarelos subir, pra eu poder subir um amarelinho lá. Faltou pouco pra conseguir. Faltou. Mais uma vez eu quero agradecer, Deus abençoe, Sunny, por mais esses presentes. A gente fica muito feliz. Muito obrigado. Te diverte muito. Valeu, gente. Obrigado, galera. Deus abençoe por todo o apoio que vocês dão em nossos vídeos. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Gente, é de agente ir? Tchau. 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 Tchau.